Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do turno que esteja assistindo esse vídeo, muito prazer. Me chamo Bruno e estou aqui para responder, para conversar com vocês a respeito de uma questãozinha do nosso simulado aqui no município de Triunfo a respeito da lei de improbidade administrativa. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje é sobre essa questão 26 que está aqui na tela já. Por quê? Porque ela trata sobre, obviamente, lei de improbidade administrativa e para que a gente possa bem entender o gabarito do simulado a gente precisa, enfim, destrinchar ela. Então vamos ler ela direitinho e a gente já vai conversando. Olha lá. A lei número 8429, que é a lei de improbidade administrativa, rege os atos considerados de improbidade administrativa. Tais atos representam uma lesão à administração pública e, embora não sejam tipificados como crime, são atos ilícitos, civis, sujeitos a sanções. Quem está sujeito a cometer improbidade administrativa e sofrer as penalidades a referir da lei? Então, assim, essa é uma questão de tema de base de improbidade administrativa que ela diz respeito ao quê? Ao agente ativo. Quem pode ser agente ativo? Quem pode incorrer em um ato de improbidade administrativa? E essa resposta tem que estar na ponta da língua de todo mundo. Essa é uma resposta que já está ali no comecinho da lei e a gente vai tratar sobre isso agora. Vamos dar uma olhadinha lá na lei para a gente já ir tratando disso. Artigos 1º, desculpa, 2º e 3º. Artigo 2º. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Lembrando, artigo anterior, artigo 1º, tratou sobre o sujeito passivo dos atos de improbidade administrativa. A gente não vai repassar agora porque não é relevante para a resposta da questão. Mas então, o sujeito passivo quem sofre os atos de improbidade é que o sujeito ativo quem comete. E o que o artigo 2º está dizendo é basicamente o seguinte, olha, é agente público passível de sofrer com os atos, com as sanções de improbidade administrativa, por atos de improbidade? Quem? Basicamente todo mundo. Então, todo mundo que, remunerado ou não, permanente ou não, transitório ou não, por eleição, nomeação, qualquer forma de vínculo, investidura, merecendo qualquer função que seja, todo mundo está no alvo, é passível de ser responsabilizado a título de improbidade administrativa. Show? Então tá, todo agente público. Mas é só o agente público? Não. E essa é uma coisa que é importante a gente ter em mente. Porque o artigo 3º diz também, olha, as disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie, sob qualquer forma, direta ou indireta. Então, qual que é a interpretação a ser feita do artigo 3º? Que também é sujeito ativo de ato de improbidade administrativa, o particular. O particular também pode incorrer em atos de improbidade administrativa. Desde que induz ou concorra. Então vejam, a grande questão é a seguinte, o particular, tanto quanto o agente público, ele é passível de incorrer em atos de improbidade administrativa. Contudo, o particular não pode incorrer em atos de improbidade administrativa sozinho. Ele precisa concorrer com alguém ou induzir alguém. Então essa é a única diferença, que o particular sozinho não incorre em atos de improbidade. Isso é um tema bastante recorrente na jurisprudência, inclusive. Não raras vezes um particular é responsabilizado por atos de improbidade administrativa e ele vai ao judiciário para se defender dizendo, olha, está tudo muito bem, mas olhando aqui o relato dos fatos que me são imputados, não tem um agente público envolvido aqui. Então o que eu fiz até pode ser um crime, pode ser um ilícito que incorra em um dever de reparação, mas não um ilícito de improbidade administrativa. Show? Bom, com esse conhecimento, responder a questão agora vai ser fácil. Porque então vamos lá, quem está sujeito a cometer improbidade administrativa? Funcionários públicos desde que concursados. Falso, porque não é desde que concursados a qualquer título, lembram? Nomeação, qualquer vínculo que esteja lá, eleição, qualquer vínculo possível. B. Qualquer prestador de serviço desde que oneroso à administração pública. Falso também, a gente viu que não precisa ser oneroso. Pode ser gratuito. D. Apenas aqueles que prestam serviço voluntário à administração pública. Isso aqui é o mais absurdo, né? Claro que não é apenas os voluntários, mas também aqueles que prestem serviços voluntários. Também eles, mas não apenas eles, claro, né? D. Apenas aqueles que exercem cargo de chefia. Claro que não. Qualquer agente público. A qualquer título, que tenha qualquer vínculo, que exerça qualquer cargo. Lembram? Então, também não. E aí a letra E. Qualquer pessoa, servidor ou não. E é isso mesmo. Qualquer pessoa, servidor ou não, é passível, sim, de se ver sujeita às disposições da lei de improbidade administrativa. Tá bem? Então, resposta certa. Resposta E. Então é isso, gente. Aqui, dominou o sujeito ativo, está resolvida a questão. Tá bem? Obrigado a todos. Eu fico à disposição e desejo bons estudos. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.